O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. O prefeito Silvio Rafael participou na manhã desta sexta-feira, 23 de junho, de uma reunião com os diretores da Constran, empresa responsável pelas obras de duplicação da BR-116 no trecho de Guaíba-Tapes. A obra nos lotes 1 e 2 estão sendo realizadas a passos lentos há cerca de dois anos, devido à construtora responsável pelas obras estar sem o seguro obrigatório para manter os serviços. Nesta semana, os prefeitos da região se reuniram com o supervisor do DENIT, Iratã Pinheiro da Silva, para debater sobre o andamento da duplicação, onde o supervisor informou que em caso da construtora não apresentar um seguro dentro do prazo, o orçamento adquirido para os lotes 1 e 2 poderão ser remanejados para o trecho da duplicação em Pelotas.